Fala um negocinho, Jordão. O negocinho é o seguinte, o pessoal reclamou que a Casa do Vídeo era pequena, pô, mas eu achava que era uma puta, uma lojona, era pequenininha, mas a gente fazia grande negócio. Agora, pra você que achava que a Casa do Vídeo era pequena, você vai ver na Silva Bueno 852 a nova loja a partir da semana que vem. Você não vai ter do que reclamar agora, hein? Uma grande loja com mais de 400 metros quadrados, só de showroom, você vai lá e você vai se encantar. Gente, que maravilha, loja nova pra você, pra você ser atendido melhor ainda. Você que conhecia a Casa do Vídeo e já gostava do bom atendimento, agora você vai se esbaldar de ser bem atendido. Pessoas simpáticas como o Jordão pra te atender super bem, tá? Sem falar nos preços que continuam super baixos. Olha só, um Sony daqui bem caprichado é um Aiva? Não, é um Sony. É um Sony, gente, olha que máximo. Total sem fio, duplo deck, equalizador, a MFM com CD. Tá saindo quanto? 15,900. Barato, hein? 15,900, um som desse... Gente, tá valendo muito a pena, tá? 14,900. Agora tem outras opções, tem outros micro-systems aqui pra você. Tem câmeras filmadoras super legais, de vários tamanhos, desde pequenininha até grandona. Essa daqui é uma JVC, Jordão? É uma JVC, ela grava com pouca iluminação, tem um zoom de oito vezes, né? Ela vai sair na promoção por 24 milhões. 24 milhões. Lembrando que a gente tá precisando de usado, então você com uma câmera, um vídeo usado, você vem e dá empate de pagamento, vai ser super avaliado na troca. Super bem avaliada. Tá, agora vindo pra cá você tem vídeo cassete, dá uma olhadão, vídeo cassete JVC, quatro cabeças, 12 milhões e meio, também, super legal. Isso é importado, hein? Importado de altíssima qualidade. E TV aqui, essa daqui, olha só, é uma Philips de 16 polegadas, você vai pagar 6 milhões e 800. É loucura isso aqui, tem que correr. Promoção vai até quarta-feira, domingo, eles vão abrir de 10 da manhã às... Às 10 da manhã às 15 horas. Corra pra Carrobatira, 1471, perdiz de telefone é 6218-74-62-0314. Corra a casa do... Vídeo.